Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, mantenho ou não mantenho o cartão Black do Inter? Com as mudanças de redução de acesso da sala VIP, eu quero fazer um compartilhamento com vocês de informações. Eu quero comparar o Banco Inter com alguns bancos e tentar mostrar para vocês ainda se é viável ou não manter o Inter comparando com alguns bancos físicos e digitais. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, como vocês sabem, nós somos o primeiro canal da internet no YouTube a trazer as informações reais do Banco Inter em primeira mão para vocês, como de qualquer outra instituição financeira, vocês sabem que sempre em primeira mão, você sabe aqui pelo nosso canal. E como vocês sabem também, eu fui primeiro a divulgar referente a mudança do Banco Inter para todos vocês, inclusive no nosso blog, altarendablog.com.br, no nosso TikTok, Alta Renda Cartões, no nosso Instagram, Cartões de Crédito na Renda e também no nosso canal do YouTube através desse vídeo para vocês aqui e também na nossa live que nós fizemos exclusiva com as informações da mudança do Banco Inter. Pois bem, vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer comparações e antes de começar de falar para vocês mudarem o comportamento com o banco, cancelar, eu quero antes fazer uma analogia com vocês com algumas informações de outros cartões de crédito para que você entenda um pouquinho que sempre é gostoso e bom você fazer uma comparação de outros bancos com o Banco Inter para ver se realmente não vale a pena. Então vamos comparar primeiro, eu quero falar com vocês, do cartão esse daqui, que é o cartão da Caixa Econômica Federal. Como vocês sabem, esse cartão da Caixa tem a pontuação de 2,1 pontos a cada dólar gasto e ainda te dá 2 acessos à sala VIP através do Lounge Key. O cartão tem uma anuidade de R$ 921,00 em 12 parcelas de R$ 76,75. O cartão ainda te dá, como eu falei para vocês, 2 acessos à sala VIP do Lounge Key. Tá certo? Então R$ 921,00, 2,1 pontos por dólar gasto e também 2 acessos à sala VIP do Lounge Key. Aqui no caso, eu estou trazendo para vocês o BTG Black, tá? O BTG Black, ele também te dá 4 acessos à sala VIP do Lounge Key. Ele ainda te dá os pontos que nunca expiram, pois ele pode pontuar tanto 2,2 pontos que você pode transferir para o Livelo ou para o Esfera ou manter 1% de cashback, caso você queira cashback ou pontos, caso assim for melhor para você. No entanto, se você optar pela opção de pontos, você vai pagar uma taxa por transformar ele em pontos. Mesmo que você tenha o cartão Black e você não use o cartão, você irá pagar a anuidade do cartão. Para inventar a anuidade desse cartão, você teria que gastar através de gastos mensais ou ainda através de investimentos junto à plataforma. R$ 50.000,00 já te daria praticamente a isenção do cartão, um nível 1. Por ser um cartão Mastercard Black, BTG, e ele traz um sistema dinâmico, você pode modular, no caso, os benefícios. Então, quanto mais benefício você colocar no cartão, maior é o nível da anuidade. E quanto menos benefício você manter ao cartão, menor será a sua anuidade, certo? Mas em tese, aí uns R$ 120,00 de anuidade, R$ 120,00 por mês de anuidade para uma quantidade de benefícios suficientes e legais ao cartão. Aí eu trago para vocês a versão do Black da caixa, que esse modelo aqui também é o mesmo Black. Eu trouxe o Black da caixa também com a segunda opção, porque muitos não mudaram a versão, ficou com essa versão, mas a versão atual da caixa é essa, a vertical. Eu trago também para vocês o Nubank Mastercard Black de metal. Esse cartão Black de Nubank, ele tem anuidade de 12 parcelas, de R$ 49,00, ou ainda você isenta por gastos ou investimentos. R$ 50.000 investido isenta a anuidade do cartão, enquanto o investimento manter-se junto aos serviços de investimentos com o Nubank. Ou ainda, gastos a partir de R$ 5.000 por mês, você isenta a anuidade do cartão também. Ele te dá 1% de cashback, quanto mais tempo o dinheiro ficar parado da caixa do Nubank, maior a rentabilidade, podendo chegar até 200% do CDI. Esse daqui é o cartão Black da Jeep, Mastercard Black Jeep Card, ou RAM Mastercard Black de metal. Ambos, anuidade é 12 parcelas de R$ 100, ou seja, R$ 1.200, e ainda ele te dá 2 Jeep Points, ou RAM Points, que você transforma em cashback na fatura. O cartão te dá aí a anuidade de gastos para gastos a partir de R$ 15.000, você isenta a anuidade do Jeep Mastercard Black, e do RAM também, Mastercard Black, R$ 15.000 de gastos mensais para poder isentar a anuidade. Era R$ 12.000, mudaram para R$ 15.000. Ou seja, 12 parcelas de R$ 100 na anuidade do Jeep. Só se você gastar R$ 15.000 por mês, você teria isenção de graça naquele mês que gastasse R$ 15.000. É fora da curva do que tem no mercado de gastos mensais. O Jeep ainda te dá 4 acessos ao lounge key. Então, o cartão Jeep dá 4 acessos ao lounge key. Se você contratar adicionais, você vai pagar anuidade cheia, 12 parcelas de R$ 100, ou seja, o adicional terá anuidade de R$ 1.200, certo? E aí teria 4 acessos ao lounge key. Não vale a pena manter cartões adicionais para o Jeep Mastercard Black. Aqui é o Visa Infinity do Uniclass. O Visa Infinity do Uniclass, ele te dá 1.8 pontos a cada dólar gasto, que vai para o programa YUP do Itaú. A anuidade do cartão é R$ 864,00, em 12 parcelas de R$ 72,00. No entanto, caso você gaste R$ 8.000,00 por mês por fatura, através do seu cartão Uniclass e Zinfini ou Mastercard Black, você isentaria a anuidade com esses gastos de R$ 8.000,00 por mês. E para as faturas com gastos entre R$ 4.000,00 a R$ 7.999,99, você isentaria 50% da anuidade do Uniclass, Zinfini ou Mastercard Black. Eu poderia trazer para vocês outros cartões, também como, por exemplo, o BNB, que é o Visa Infinity do Banco do Nordeste, que a anuidade é acima de R$ 900,00. Ele te daria dois acessos à sala VIP do Dragon Pass, com a pontuação de dois pontos a cada dólar gasto. Eu poderia trazer para vocês o Banco Ban Pará Mastercard Black, também do Banco do Pará, que te daria dois pontos por dólar gasto do Black normal, e o Black exclusivo de 2,2 pontos, ambos os cartões, nenhum acesso à sala VIP, nem do Long Key, nem do Priority Pass. Eu poderia trazer para vocês outro exemplo, como, por exemplo, o Banrisu Mastercard Black, o Banrisu Visa Infinity, que tem um acesso ao Dragon Pass no Visa, e um acesso no Long Key, com anuidade também, e você teria como isentá-la através de gastos mensais, a partir de R$ 8.000,00, ou pagar anuidade cheia de R$ 900,00 e pouquinhos. Pois bem, eu trago para vocês essa quantidade de bancos digitais, e bancos físicos, como, por exemplo, o Banco Modal+, ele te cobra anuidade do Visa Infinity a R$ 1.200,00, com dois acessos ao Dragon Pass. O C6 Bank, ele tem anuidade de 12 parcelas de R$ 85,00, e te dá seis acessos ao Long Key. E ainda cobra anuidade de 12 de R$ 85,00, ou para você isentar anuidade, você teria que gastar R$ 8.000,00 por mês, ou ter investimentos de R$ 50.000,00 para isentar anuidade. E também, você pegar o banco original, Mastercard Black, não te dá nenhum acesso ao Salavip do Lounge Key, cobra anuidade também, R$ 12.85,00, R$ 12.89,00, e também não te dá nenhum benefício de Salavip, e te dá 1,2% de cashback. O Rappi Visa Infinity te dá 1% de cashback, não te dá nenhum acesso ao Salavip, e também te cobra anuidade. Bem, por que eu estou falando isso para vocês? Não é para defender o Banco Inter, porque o canal não é patrocinado por nenhum banco. Mas eu preciso fazer essa comparação para vocês, senão fica aquela chacota de falar para vocês, ah, o Banco Inter te dá 6 acessos, vamos cancelar. O Nubank não te dá nenhum acesso, eu mantenho. O Bradesco Mastercard Black não te dá nenhum acesso, eu pago anuidade de R$ 1.000,00. O Ágora Visa Infinity do Bradesco cobra anuidade, me dá 4 acessos a Salavip do Dragon Pass. O Bradesco Visa Infinity me cobra anuidade de R$ 1.000,00, me dá 4 acessos ao Dragon Pass. O Elu Nankin do Bradesco me dá 2 acessos ao Priority Pass, e eu pago anuidade através de uma pontuação de 2,2 pontos. Ou seja, seria da minha parte eu falar para vocês, cancelar o cartão Black do Inter, por ele ter trazido apenas 6 acessos à Salavip do Lounge Key. Agora vamos a essas informações. O Black do Banco Inter, independente da forma que você conseguiu, o cartão não cobra anuidade, nem pelo Inter Week, nem pelo Inter do Gourmet, nem pelo Inter Pontos, nem por campanha de faturas pagas. Ou seja, todas as possibilidades que eu tenho com o cartão Black do Inter, eu não pago anuidade. Eu não preciso gastar X valor por mês para poder isentar anuidade. O cartão agora, ele te dá 6 acessos à Salavip do Lounge Key, e compartilha os 6 acessos com os cartões adicionais. Por eu não pagar anuidade do cartão, e ele me dar 1% de cashback em todas as minhas compras, sem a necessidade de eu fazer gastos mensais, ele se torna um cartão viável, comparando com os cartões que eu acabei de falar para você, em alguns momentos o Banco Inter ganharia praticamente de todos. Contra a Uniclass, ele dá de lavada. Contra o Nubank e o Mastega Black, ele ganha de lavada. Contra o Banco para a Black, os dois Blacks, ele ganha de lavada. Ou seja, o Banco Inter não é um cartão ruim, baseado ao que nós temos no mercado para compará-los. No entanto, o que está acontecendo aqui agora é que nós queremos comparar o Black do Inter com cartões ilimitados, como o Dux, a Eterno, Autos, The One. Queremos comparar ele com o Cicred Black, Cicobi, Mastercard, Black Merit, Uniprime, Unicred. Pois bem, nós temos que comparar o Inter com cartões do mesmo nicho que é o cartão. Nós temos que pegar o Banco Inter e comparar com o Banco Digitais, e enxergar nesse cartão quais são os bancos digitais que é melhor que o Banco Inter. Então, se você pegar o C6 Bank, ele pontua 2.5 com 6 adicionais grátis, com cada cartão que dá 4 acessos ao longo de aqui. O C6 Bank é melhor que o Inter. Se nós pegarmos o Uniclass, às vezes, em Fint e Mastercard Black, o Uniclass perde para o Banco Inter. Pois ele vai me dar 1.8 de pontos que vai dobrar aí. Você vai dobrar, você não vai conseguir sequer, gastando 5 mil reais. Você vai pagar uma anuidade. Eu acabei de falar de 800 e poucos reais. 833 reais para poder ter um cartão para dizer que é Black Infinity. Então, se você é um cara que consome até 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, o Banco Inter é um cartão ótimo para você. E você vai ganhar 1% de cashback, não terá anuidade mensal, e ainda tem 6 acessos ao aviso do lado de aqui. O que eu vejo muito que aconteceu é que muitas pessoas que abusaram do Banco Inter também foram aquelas pessoas, aqueles fariseus que eu falo aqui no canal, que pegaram o cartão, tinha 4 cartões adicionais, emitiram em nome de outras pessoas e deram o cartão grátis e limitado adicional sem pagar na idade. O cara usuprava do cartão, não era dele, e ele fazia festa em sala VIP. Tanto que vocês podem ver nesses grupos fechados aí, que eles mostravam que o Banco Inter era um ótimo cartão para sala VIP. Eu vi várias vezes, comerciais no Instagram serem divulgados isso. O Inter fez com que ele se mantivesse em pé através do Black. De novo, eu não estou defendendo o Banco Inter nenhum. Uma, porque eu tenho todos os cartões de crédito, inclusive do Banco Inter. E eu usei apenas uma única vez sala VIP com esse cartão. E se eu tivesse apenas esse cartão, eu usaria ele em todas as salas VIP que ele permitisse eu entrar dentro das condições que o Banco colocasse em regras. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando você compara ele com bancos da mesma natureza, ou semelhantes, ou ainda com grandes bancos que estão há anos no mercado, o Banco Inter dá show nesses cartões. Se você pegar o Banco Inter, tem anos de mercado, com um acesso ao longo do fim e um acesso da Lompest, com uma anuidade de quase R$ 900. O Banco Pará, o Banco do Nordeste, o Banco Banese, cara, você tem um cartão que te dá acesso à la VIP, e pelo menos ele te dá seis acessos. E esses bancos que te dão um, zero acesso, dois, quatro acessos. Então, quer dizer que o Banco reduziu para seis acessos, você vai cancelar, então, todos os cartões do Itaú, te dá dois acessos. Porque o Black Personalité é dois acessos. O Infinite Personalité é dois acessos. O TudoAzul é dois acessos. Tem lógica isso? Não dê ouvido para o que você vê na internet, esses fariseus que falam para vocês cancelarem a torta direita ou o cartão do Black do Inter, ou coisa parecida. porque, na verdade, pessoal, se você já tem um cartão bom, como o Dux, a Eterno, a Autos, do Banco do Brasil, se crede Black, Uniprime, Unicred, Cressol, logicamente que você não precisa do cartão Black do Inter. Mas se você é uma única pessoa, você é uma pessoa que só tem um cartão Black do Inter e um cartão do Uniclass, por exemplo, é viável você cancelar o do Uniclass do que do Inter. Concorda comigo? Então, assim, a lógica que eu trago para vocês é uma comparação sólida. O Banco do Inter te cobra 2% de spread. O Nubank te cobra 4%. O Banco do Inter usa o dólar comercial. E o Nubank também usa o dólar comercial. O Nubank te dá 1% de cashback. O Banco do Inter te dá 1% de cashback. E seis acessos ao alíquido de graça. Você não tem que investir 50 mil para não pagar a noidade do banco. Porque não tem. Agora, se você fez através do Inter do Gourmet aquela mensalidade ou anual 350 reais para manter o cartão Black e você usa o Inter do Gourmet e você ganha o prato grátis, cara, é um benefício que você tem. Você compra um prato, ganha outro. E ainda tem o cartão Black com seis acessos. Agora, você não tem o Inter do Gourmet nessa cidade. Você não faz a viagem em Salavip. Ou seja, pagar 350 para o Inter do Gourmet é como se fosse uma anuidade de um cartão com seis acessos e com um porcento de cashback. Aí o peso com as duas medidas que você precisa fazer é assim. Colocar na balança quanto você gasta por mês. Ah, eu gasto 4 mil por mês. 4 mil por mês com o Inter do Gourmet você paga 350 e tem seis acessos a Salavip com um porcento de cashback. 4 mil por mês neste cartão você paga 49 reais por mês ganha 1% de cashback e não tem Salavip. Então você precisa colocar em balança. Você precisa fazer comparações. Antes que você cancele o cartão perde o benefício e depois se arrepende. Não é bonito o que o Banco Inter está fazendo. De novo, eu não concordo com o que o Banco Inter fez e está fazendo. Eu, desde quando eu faço live no canal e eu falo do Banco Inter quando lançou o Inter do Gourmet eu fui o primeiro a falar que o Banco Inter estaria pulverizando o Mastercard Black em Salavip. Chegaria um ponto que o Banco Inter não aguentaria. Eu falei isso em live e agora o Banco Inter ele vende um produto que te dá acesso ilimitado e retira e coloca seis acessos. Isso não é legal para o banco. Isso para a imagem do banco não é legal. Mesmo que o banco tenha colocado que as regras poderiam mudar após uma renovação de contrato. No caso, ele disse que você contratou através dos programas de pontos fatura quitada promoções do Inter pontuação no próximo ciclo poderia cobrar diminuir os benefícios do cartão como ele fez. Mas eu trago para você essa comparação para que você entenda e consiga colocar em prática essas informações que eu trouxe para você. Que assim você vai ter o quê? Uma comparação sólida para poder tomar uma decisão referente ao Black do Inter. Eu não vou cancelar. Eu cancelei o Inter do Vermelho que para mim não serve onde eu moro. Mas eu não vou cancelar o Black do Inter. Eu não pago unidade. Eu uso o Shopping do Inter. Eu adoro o Shopping do Inter. Eu ganho cashback em todas as compras que eu faço. Então está aí para vocês. E gente, eu não cancelei BTG, não cancelei Banco Inter, não cancelei PidPay. E nenhum desses bancos me cancelou conta. Por que será? Então fica essa reflexão para vocês aí no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Luiz Carlos, um grande abraço. Deise de Oliveira, um grande abraço. Geri Drani, um grande abraço. Tiago da Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.